Fala pessoal, o Guilherme Machado por aqui e está no ar o nosso 22º vídeo do nosso desafio 30 vídeos QR, 1 vídeo por dia nesse mês de agosto, você sabe, desafio porque esse mês de agosto você não fica sem venda de jeito nenhum, então tamo junto, esse mês de agosto não passa em branco de forma nenhuma, se você é corretor que já vende, vai vender mais, se você é corretor que não está vendendo, vai começar a vender, porque o desafio 30 vídeos está incrível, vários comentários, vários feedbacks bem bacanas da galera e isso me deixa muito feliz, primeiramente quero agradecer você pela oportunidade que você tem aí de estar nos acompanhando. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito séria, vamos lá, celular, quase uma ferramenta inseparável e imprescindível no dia a dia nosso, tem até um vídeo que eu falo que o celular hoje é extensão do nosso corpo, existe coração, pulmão, rim, outras partes do corpo e celular, analogia, a medicina já está colocando o celular como parte do corpo já do nosso organismo. brincadeira a parte, mas o que acontece, nós corretores de imóveis, eu sou corretor e possivelmente você vai se identificar muito com o que eu vou falar agora, é impressionante, né? A gente quase, a gente não tem cliente, a gente não tem cliente, a gente não tem cliente, a gente não tem cliente. Quando a gente sai para atender um cliente, para apresentar um imóvel, é impressionante como o seu telefone começa a tocar, parece que todos os seus clientes que sumiram, que nunca mais apareceram, aquele cliente que você liga, 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 ele nunca te atendeu, parece que quando você está com um cliente na rua, é o horário que ele liga. Aí você está com o telefone, você está com o cliente lá apresentando imóvel, apresentando um loja, uma sala comercial, o seu telefone toca, aí você olha assim, você fala assim muitas vezes assim, só um minutinho da licença, só porque eu sou João, tudo bom? Não, eu estou aqui com um cliente aqui, mas eu te ligo daqui a pouco, estou só fazendo uma apresentação aqui, eu te ligo daqui a pouco, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Me desliga. Você já viu alguém fazendo isso? Isso já aconteceu com você? Ah, Guilherme, mas eu fiz isso rapidinho, foi só para dispensar. Você já viu alguma cena dessa? Então, eu já vi e já fiz. E minha sugestão para você é, nunca mais faça isso. Nunca mais. É hipótese nenhuma faça isso. Nenhuma. Ah, Guilherme, mas eu estou com um fechamento, estou esperando uma resposta do meu cliente. Então, você não está apto a ir para a rua atender cliente. Ah, Guilherme, mas o meu cliente ficou de me ligar e não disse o horário que ia ligar e eu bati uma chamada aqui, bati uma visita, eu fiz uma prospecção aqui e eu saí para a rua. Você não está apto para ir para a rua. Por quê? Quando você faz isso, qual a mensagem subliminar que você manda para o seu outro cliente? Você não é tão importante para mim quanto essa pessoa. Porque se você fosse tão importante quanto você é, eu não estaria atendendo outro telefone, eu estaria dando 100% da minha atenção para você. É isso que o seu cliente pensa. E mais, e mais. Quando você atinge o telefone, todo o seu poder de persuasão, de conexão, de envolvimento, você perdeu. Porque até você retomar isso de novo, leva-se tempo. Não estou dizendo que quem faz isso não vende. Estou dizendo que quem faz isso pode vender, mas vai gastar mais energia. Tem que voltar tudo do início para começar tudo de novo. A não ser que, aí eu vou te indicar, vou te orientar, vou te sugerir. Seu filho está passando mal. A sua filha está passando mal, está no médico. O que você vai fazer? Quando você chegar para conhecer o cliente, você vai falar assim, ó, a minha filha está passando mal, o meu marido está no hospital com ele, a minha secretária está em casa com ele, e cai, e ficou de me ligar. Caso o meu telefone toque, eu só vou atender se for o meu secretário com a minha filha. Se não for, o senhor para mim é o mais importante. O senhor me permite isso? E pergunta a ele se você pode isso. Porque quando ele permite, ele te autoriza. E quando ele está te autorizando, você também está gerando para ele um gatilho de persuasão, porque ele lhe autorizou a fazer isso. Então avisa ele no início. Fora isso, é hipótese nenhuma de atender o telefone. E digo até mais, sabe como é que eu faço? Quando eu estou na frente do cliente e vou atender esse cliente, eu faço bem assim, só para ele, a persuasão. Senhor Marcelo, estou com o telefone no meu bolso, vou atender. Você é o meu cliente. Olá, senhor Marcelo, seja bem-vindo, eu sou o Guilherme, eu vou apresentar o imóvel para você, vamos começar aqui pela área de lazer. Senhor Marcelo, só um minutinho. Eu vou desligar meu telefone aqui, porque momentos como esse, eu não gosto de ser, que minha atenção seja dividida com ninguém, hipótese nenhuma. Eu sou 100% envolvido e concentrado no meu melhor atendimento desse imóvel. Só me dá licença. Pronto. Agora eu estou preparado para atender o senhor e nada vai me atrapalhar. É assim que eu faço. Ah, Guilherme, minha sugestão para você é o seguinte, faça e veja o resultado. Tenho certeza que você vai se surpreender com o seu poder de persuasão e envolvimento ao você fazer isso. Legal? Bacana. E você já sabe, mês de outubro, mês do nosso workshop Profissão Corretor de Imóveis, já é o maior workshop online do mercado imobiliário já realizado no Brasil. No mês de outubro você é meu convidado para o workshop Profissão Corretor de Imóveis, 100% online e 100% gratuito. É muito importante que você faça a sua inscrição, porque nós temos um número limitado de vagas e não podemos garantir que a sua inscrição, uma vez você sendo interessado, a gente consiga garantir porque o nosso servidor é limitado para o número de pessoas. Então, Profissão Corretor de Imóveis é um conteúdo inédito que eu nunca apresentei em lugar nenhum, nem na internet, nem presencial. Ah, Guilherme, já havia uma palestra sua, o que eu vou apresentar em outubro, ninguém viu porque eu nunca fiz. Eu fui lá fora, estou trazendo expertise internacionais para nós construirmos esse workshop juntos. Bacana? Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo para mim, seu comentário é muito importante. Por mais que muitas vezes eu não leia, mas eu estou... Perdão, não leia não, eu não comente, eu estou lendo. Deixe o seu comentário aqui embaixo nas minhas viagens aqui, eu estou fazendo muita viagem no mês de agosto. Muitas vezes eu não tenho tempo, mas eu estou sempre passando por aqui e lendo o seu comentário. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal. Aqui embaixo tem um link de assinatura, dê um like aí, dê um curtir. Eu vou fazer um pedido nesse vídeo para você. Você pode me ajudar. Se você gostou desse vídeo, pegue o link que está aqui em cima do seu navegador e mande para um amigo seu. Ajude um outro colega seu a melhorar o seu resultado. Você pode ser padrinho de um outro corretor. Você pode ajudar um outro corretor a melhorar a sua autoestima, a sua performance, a sua motivação, a sua alegria e principalmente o seu resultado. Ele pode estar esperando você agora. Esse vídeo pode salvar a vida dele. Faz isso. Você vai ver o bem que você vai se sentir. Legal? E a gente se encontra, você sabe aonde, né? Numa próxima vez de negociação, numa próxima venda, no topo do mundo, no pódio, ou contando o dinheiro, o din-din, que você vai ter a mais nesse mês de agosto. Eu tenho certeza disso. Beleza? Um grande abraço, sucesso e até amanhã no próximo vídeo inédito aqui no nosso canal. Valeu, galera!